Brega da Velha Gostosona Estou namorando uma coroa Não é à toa, mas agora é pra valer Sou criticado, mas eu faço que nem lido Saio no carro vestido em um belo paletó Quando eu faço, o povo me critica O povo se agita, parece que ninguém viu Ela é da terceira idade, mas ela é mais bonita Que certas modelos que uma Missy Brasil Ela é da terceira idade, mas ela é mais bonita Que certas modelos que uma Missy Brasil Essa velha só tem 60 anos Ela é uma pimenta, ela é minha paixão A minha coroa é enxuta Ela dá aula de sexo em cima do colchão Com ela não tem lero, lero Faz tudo o que eu quero O que eu peço ela me dá Por isso eu amo essa velhinha Não troco por gatinha, eu vou me aposentar Por isso eu amo essa velhinha Não troco por gatinha, eu vou me aposentar Essa velha é tarada, é gostosa pra chuchu A velha gosta de fazer a nove e um Essa velha é tarada, é gostosa pra chuchu A velha gosta de fazer a nove e um Essa velha é tarada, é gostosa pra chuchu A velha gosta de fazer a nove e um Essa velha é tarada, é gostosa pra chuchu Esse é o brega da véia gostosona Billy Marcelo, de Manaus, para todo o Brasil A velha gosta de fazer a nove e um Come aboard Come aboard We're expecting you And love Life's sweetest reward Let it float It floats back to you The love bone Soon we'll be making them all run The love bone Promises something for everyone Set a course for adventure To your mind on a new road And love And love Won't hurt anymore It's an open smile On a friendly shore It's love Welcome aboard Welcome aboard Estou namorando uma coroa Não é à toa, mas agora é pra valer Sou criticado, mas eu faço Que nem ligo Saio no carro vestido em um belo paletó Quando eu passo O povo me critica O povo se agita Parece que ninguém viu Ela é da terceira idade Mas ela é mais bonita Que certas modelos Que uma Missy Brasil Ela é da terceira idade Mas ela é mais bonita Que certas modelos Que uma Missy Brasil Essa velha Só tem 60 anos Ela é uma pimenta Ela é minha paixão A minha coroa É enxuta Ela dá aula de sexo Em cima do colchão Com ela não tem lero Lero Faz tudo o que eu quero O que eu peço Ela me dá Por isso Eu amo essa velhinha Não troco por gatinha Eu vou me aposentar Por isso Eu amo essa velhinha Não troco por gatinha Eu vou me aposentar A velha gosta de fazer É nóvio Essa velha é tarada É gostosa pra chuchu A velha gosta de fazer É nóvio Essa velha é tarada É gostosa pra chuchu Essa velha é reminding É coisa bem Trível Arjuno Arjuno Inondate Yuppei Sogo ere E dólar Outro Uéééééééééééééё Aplausos